Olá cientistas, aqui quem fala é o professor Valmir Ramos Leite e hoje eu venho com mais uma aulinha aí, a nossa aulinha hoje é sobre o tecido conjuntivo, lembrando sempre, ela é uma aulinha voltada aos oitavos anos, então é uma aulinha bem resumida aí, mas espero que ajude. O tecido conjuntivo pessoal tem diversas funções, uma delas é sustentar, manter os tecidos unidos, proteger, já que ele também, além de proteger, ele preenche os espaços e ajuda a gente a armazenar coisas. Detalhes básicos, o tecido conjuntivo tem características especiais e diferenciadas do epitelial, ele é o tecido mais encontrado no organismo, além de tudo isso ele tem uma grande e ampla quantidade de células e ao contrário do epitelial, muito espaço entre elas. O tecido conjuntivo, ele é tão diferenciado, que ele é diferenciado em tecido frouxo, tecido ósseo, tecido sanguíneo, tecido cartilagenoso e tecido adiposo. Qual é o detalhe cientistas? O tecido conjuntivo frouxo, ele é muito importante, já que ele é formado por fibras e é ele, cientistas, que preenche os espaços vazios do nosso corpo. Além de tudo isso, esse tecido, ele vai unir os outros tecidos e é nele que estão as células de manutenção. Aqui é um exemplo, ó, em cima nós temos o tecido epitelial, no meio nós temos o tecido muscular, só que ligando o tecido epitelial no muscular e o tecido muscular no osso, eu tenho o tecido conjuntivo frouxo. Na verdade, pessoal, o tecido conjuntivo frouxo, ele une tudo. Aqui é um outro exemplo, ó, nós temos o tecido epitelial em cima, a lâmina basal conectando ele no conjuntivo e as fibras do conjuntivo são essas fibras cientistas que formam a membrana basal e essa membrana basal embaixo dela tem as fibras reticulares e tudo isso é o tecido conjuntivo frouxo. Aqui é um exemplo, ó, olha as fibras cientistas. Essas fibras são as fibras que mantêm todos os nossos anexos grudados. Ela é uma fibra colágena e a célula em cima é um fibroblasto. Nós temos também o condoblasto e o macrófago. Essas células aí de regeneração que a gente viu lá na cicatriz, elas se encontram no tecido conjuntivo. Aqui é um outro exemplo, ó, o macrófago, que é o devorador, o fibroblasto, que é o soldador. Nós também temos o condoblasto, que é o pedreiro. Na verdade, pessoal, as células de manutenção do corpo ficam no tecido conjuntivo. Aqui é um exemplo, ó, o tecido epitelial simples colunar estilhado em cima, a lâmina basal e as fibras colágenas. O tecido conjuntivo ósseo, pessoal, é um pouquinho mais simples de entender. Ele, basicamente, sustenta o nosso corpo. Ele, importantemente, ele protege os nossos órgãos, as costelas, o crânio que protege os órgãos e ele também atua na reserva de cálcio. Detalhe importante, pessoal, um osso visto de uma forma bem simples, ele seria dessa forma. Eu tenho as pontas dos ossos que se chamam epífises. No meio do osso, cientistas, eu tenho a estrutura conhecida como diáfise. Na outra extremidade do osso, eu também tenho a epífise. Basicamente, cientistas, essas são as três partes externas visíveis do osso. Só que, além das epífises, que são as extremidades de diáfise, que é a parte do meio, eu tenho as cartilagens articulares, que ficam nas extremidades dos ossos. Essas cartilagens, elas protegem os ossos, né, contra o desgaste e várias coisas do tipo. Além das cartilagens nas extremidades do osso, eu tenho a parte do osso que é a chamada de osso esponjoso, que é a parte que deixa o meu osso mais leve. Interessante, pessoal, é que depois do osso esponjoso, eu tenho a parte mais maciça, que é a parte dura do osso, que forma o osso compacto. Dentro, eu tenho a medula óssea, que é onde é produzido o sangue. E, em sequência, cientistas, não menos importante, eu tenho o endósteo, que é uma pelinha que fica dentro do osso, entre a parte interna do osso e a medula. E por fora do osso, eu tenho o periósteo. Aqui, cientistas, se eu quisesse mostrar o osso com o maior detalhe para vocês, eu pegaria uma parte, aproximaria e pegaria essa parte e aproximaria. O osso, cientistas, ele é formado pelo endósteo, que a gente viu, pelo periósteo por fora. Nós temos o canal de Volkman e o de Ravens e esses furinhos que formam as lacunas ósseas. Detalhes, cientistas. Como o osso surge? No início, o nosso esqueleto é de cartilagem. E, a partir lá do terceiro mês, esse esqueleto de cartilagem vai sendo gradativamente substituído por osso. O interessante, pessoal, é que como ocorre isso? Os osteoblastos, que são os pedeiros do osso, eles entram na cartilagem e começam a jogar matriz óssea. E eles vão enchendo a cartilagem, de pouquinho em pouquinho, até essa cartilagem ser transformada em osso. Depois, eles morrem dando origem às lacunas ósseas. Aqui é um exemplo. O osteoblasto entra na cartilagem, ele sintetiza a matriz óssea. E aí, cientistas, quando ele sintetiza a matriz óssea, do mesmo jeito que a gente chama a laje, ele vai depositar essa matriz óssea, que vai endurecer e vai formar o osso. Outro osteoblasto entra, faz o mesmo processo. Lembrando sempre, isso aqui é uma forma resumida de um processo mais complexo. Mas qual o detalhe? Eu quero que vocês vejam que a cartilagem é transformada no osso gradativamente. O interessante é, o osteoblasto entra na cartilagem, ele joga a matriz óssea e ele fica preso lá. Se ele fica preso, ele não consegue se alimentar. E automaticamente, pessoal, a atividade metabólica dele vai diminuir. Aí ele vira um osteócito. Outro detalhe importante, cientistas. À medida que os osteoblastos vão entrando e sintetizando a matriz óssea e depositando, a cartilagem vai sendo transformada em osso. Repara bem nesse esquema. A cartilagem já foi quase agora aqui nesse processo totalmente transformada em osso. Os osteoblastos isolados, eles diminuem, eles ficam presos, eles viram os osteócitos. Depois disso, eles morrem da origem daqueles furinhos do osso lá que a gente viu lá no desenho anterior, que são as lacunas ósseas. O interessante, pessoal, é que o nosso osso é feito dessa maneira interessantíssima. E como o osso sara, cientistas? O que acontece quando um osso quebra? Como que ele se regenera? Já pararam pra pensar nisso? Será que é parecido com o do tecido etelial lá do vídeo anterior? Imagina, cientista, uma cena dessa dentro de você. Quando um osso, cientistas, ele quebra, eu preciso de algumas células do tecido conjuntivo, o macrófago, o fibroblasto. Só que eu também preciso de uma célula do tecido ósseo, o osteoblasto. O interessante, pessoal, é que são essas células em conjunto que vão trabalhar aí na nossa regeneração. Depois que o osso quebra, partes dele se separam e automaticamente, pessoal, a medula óssea que está lá dentro do osso vai vazar e vai se espalhar por toda a lesão. Então, observe essa imagem um pouquinho de longe pra você ver, cientistas, mas olha só, o osso quebra, basicamente você tem a separação das partes e automaticamente o tecido sanguíneo vai vazar. Isso é de praxe. Só que o interessante é que o osso praçarar, ele precisa se organizar. Os limpadores, os macrófagos, vão invadir a lesão e vão limpar os restos da lesão. Automaticamente, depois disso, vai ter um outro grupo já especializado em limpar a ponta do osso. Pra daí começar a geração. Dá uma olhadinha, ó. Os macrófagos entram. Olha eles entrando em uma laranja. E repara bem, cientistas, que eles vão começar a devorar os coágulos sanguíneos aí, ó. Só que isso aqui é um desenho bem simples de um processo cientistas muito mais complexo. E aí, à medida que eles vão devorando os coágulos, que ficaram na lesão, a lesão vai ficando um pouquinho, um pouquinho limpinha. Repara bem, eles devoram todo esse processo. E aí, cientistas, à medida que a lesão vai sendo limpa, ela tá quase pronta pro processo aí de regeneração. Depois disso, vai entrar, vai ter uma outra equipe, responsável por desgastar a superfície dos ossos lesionada. O interessante é que os macrófagos, eles fazem isso, pessoal, não três, mas milhares ao mesmo tempo, né. E quanto mais macrófagos, mais células desse pessoal de manutenção nós temos, automaticamente mais rápido a lesão sara, né. O interessante é que os macrófagos, eles fazem esse processo de limpeza, do mesmo jeito que eles retiram os coágulos sanguíneos embaixo do tecido etelial, quando a gente dá uma porrada e fica roxo, eles também fazem esse processo aí de limpeza. Vocês observem bem, ó, já tá no finalzinho do processo de limpeza. Automaticamente, depois dessa limpeza, o tecido ósseo tá pronto pra ser regenerado. Imagina, cientistas, que o nosso corpo é super organizado. Ele não é perfeito, mas ele é organizado. Depois que a lesão foi limpa, o fibroblasto vai refazer aquelas fibras ao redor do osso, o periósteo, e depois os osteoblastos vão entrar lá dentro e jogar a matriz óssea. E do mesmo jeito que a produção do osso, que é feita em cima da cartilagem, vai surgir o osso aí. Então vamos lá, ó, os fibroblastos, eles vão vir e eles vão refazer essa pelinha, que eu destaquei de cor preta aqui, mas ela não é preta, chamada periósteo. Olha lá, ó. O desenho, ó. Na verdade não são dois, são milhares. Aqui eu tô colocando um processo só pra você entender, que antes do tecido ser feito, ele precisa ser limpo, e depois que ele é limpo, ele precisa ser organizado. O nosso osso, ele só sara depois que é feito o periósteo ao redor dele. Esse periósteo meio que vai ser como bolsão de cartilagem. Vai ser dentro desse espaço aí, ó, que é o bolsão de cartilagem, que vai ser construído o osso, do mesmo jeito que o osso é feito no nosso corpo. Lá naquela animaçãozinha anterior que eu fiz, os fibroblastos fizeram o periósteo, depois disso, automaticamente, automaticamente, os osteoblastos vão vir, e quando eles vêm, eles entram na parte cartilaginosa que tá aí aberta, e automaticamente, pessoal, eles vão produzir a matriz óssea, que vai encher a lesão, e vai fazer a emenda do osso. Lembrando sempre, cientistas, isso é uma emenda, certo? Então, quebrou o osso, percebe-se que ele nunca fica igualzinho. Outro detalhe, por que a gente usa pino e placa em osso quebrado? Às vezes, pessoal, eu tenho lugares de muito movimento, olfatura múltipla, eu preciso travar as partes quebradas do osso, para ter certeza que elas vão se regenerar. Qual é o detalhe? Vamos supor o seguinte, eu quebrei o osso dessa forma, em vários pedaços, o médico vai vir e vai colocar pinos em cada parte do osso. Geralmente é assim, ou geralmente ele coloca uma placa e alinha tudo. Varia muito conforme o padrão da lesão. Depois que esses ossos estão todos pinados, vai ser usado o alinhamento, vai ser encaixado parte por parte quebrada. E depois que faz isso, cientistas, repara bem, o osso, qualquer movimento que tiver aí, ele meio que pode escapar. Só está encaixado. O que os caras fazem? Eles vão travar os pinos por fora com a gaiola. Essa gaiola vai ficar desse jeito e ela vai impedir que os pinos se soltem. E como os pinos estão nas partes dos ossos, automaticamente os ossos vão ficar travados até a lesão. Será? Gaiola geralmente é colocada para isso. A gaiola é um auxílio que dá para não ter movimento dos ossos. Nós também temos um outro tecido conjuntivo, que é o sanguíneo. O tecido sanguíneo, cientistas, ele é chamado também de hematopoético, porque ele que é responsável por fazer o osso, o sangue, perdão, ele fica dentro do tecido ósseo, lá dentro da medula óssea, e vai ser ele que vai produzir as células do sangue. O nosso sangue, pessoal, de uma forma bem grosseira, porque eu vou fazer uma aula só sobre sangue para vocês na sua frente, ele é formado basicamente por 55% de plasma, 44% células vermelhas e 1% células de defesa. Seria mais ou menos assim. O sangue normal, depois que eu separo os componentes do sangue, ficaria assim. Em cima nós temos o plasma, e no plasma nós vamos ter plaquetas, nós vamos ter água, nós vamos ter proteínas, nós vamos ter hormônios, até gorduras, sais, minerais, tudo que a gente come está aí. Nós também, na parte branquinha, nós temos as células de defesa, o esquadrão de defesa, os neutrófilos, os eusinófilos, os basófilos, os infócitos, os monócitos. E embaixo nós temos cientistas, as células vermelhas, que na verdade são as hemácias. Basicamente, pessoal, essa imagem resume o nosso sangue. Aqui nós temos as células vermelhas, uma célula de defesa em cima destacada, as células de defesa destacadas aqui. Lembrando sempre, eu vou fazer uma aula só sobre essa matéria, para facilitar o nosso estudo. Resumindo, o sangue é lindo, pessoal. Mas nós também temos o tecido cartilaginoso. O tecido cartilaginoso, pessoal, é especial, porque ele é um tecido muito resistente, muito flexível. Ele é rico em água, rico em proteínas. E automaticamente, pessoal, por ter essas qualidades, ele vai proteger as extremidades do osso. Aqui são cartilagens vistas no microscópio. Olha quanto, pessoal, o condroblasto, que é o pedreiro da cartilagem. Um exemplo de cartilagem, pessoal, é o menisco, que protege os nossos joelhos, as nossas articulações, os discos intervertebrais, que protegem os ossos da coluna, que evita que um bata no outro e machuque. Nós também temos, pessoal, cartilagens em outros lugares, como no nariz. O pessoal fala, mas por que o nariz é mole? Em cima eu tenho a placa nasal, mas embaixo, pessoal, nós temos as cartilagens responsáveis pelo movimento do nosso nariz, né? O seu nariz é flexível, a pontinha dele, porque é cartilagem. Ou seja, o tecido cartilaginoso está em grande parte do nosso corpo aí. Outro tecido conjuntivo importante, o tecido conjuntivo muito importante, na minha opinião, é o adiposo. Ele é muito pouco falado, né? Porque geralmente o pessoal só relaciona isso à gordura. Mas o tecido adiposo, pessoal, ele também é formado por células, os adipócitos. Eu vou falar de uma forma bem simples, bem pincelado, para evitar um vídeo muito grande. Basicamente, essas células, elas têm uma capacidade interessante de armazenar energia na forma de gordura, né? Então, tudo que a gente come, cientistas, elas armazenam. E também, esse tecido, ele ajuda a gente a controlar a nossa temperatura. O interessante, pessoal, é que os adipócitos, existem dois tipos, né? Unilocular e multilocular, eles armazenam gordura. Olha como que a gordura fica armazenada no nosso corpo. Aqui, cientistas, é um exemplo de uma gordura, de um tecido adiposo visto no microscópio, essas bolinhas são os adipócitos. Aqui, cientistas, mostra bem um adipócito, lembra? Olha bem, ele é uma célula simples, mas ele é um armazenador de gordura. Toda gordurinha que nós comemos fica armazenada neles. Aqui embaixo, do tecido adipalial, é como o tecido adiposo se organiza. Observa bem, quanto mais gordura, nós ingerimos, mais gordura é armazenada. Pessoal, a aula de hoje foi um pouquinho rápida. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Obrigado por tudo. dúvidas, pessoal, deixa nos nossos comentários aí, assim que eu puder responder, eu tenho o maior prazer de responder. Se inscreva no nosso canal, tem um cientista no meu bairro. E, gente, por favor, faça a diferença, divulgue a ciência, torne esse mundo melhor. Obrigado por se sentirem às pessoas maravilhosas. Obrigado mesmo. Tchau. 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 Tchau.